Oi, meu nome é Luciana Chaui, eu sou professora de psicanálise e hoje eu vou dar uma aula sobre o que pode a psicanálise nas questões de gênero. Quando a gente se aproxima desse assunto, a primeira coisa que aparece, que a gente vê, são as questões feministas, as questões colocadas pelas feministas, as reflexões sobre as questões de gênero começam com elas no final do século 19 e começo do século 20, que é a luta das feministas contra a subordinação feminina. As ideias que vão surgindo, então, vão questionando as explicações biológicas sobre as diferenças entre os homens e as mulheres. Vai-se começando a delinear, então, que os gêneros são construções sociais. Se defendia que o sexo era natural e o gênero era uma construção social, o gênero era socialmente construído. Mas aí vem uma filósofa chamada Judith Butler e ela vai desconstruir também essa ideia, ela vai desmontar a dualidade entre sexo e gênero. Ela defende a ideia de que tanto o sexo quanto o gênero são culturais, eles são construções culturais, eles não são naturais. Então, as questões de gênero vão trazer à baila reflexões sobre a biologia e a anatomia humana e também sobre as questões da hétero e da homossexualidade, além de questionar também o que que é o masculino e o que que é o feminino. Ou seja, se o mundo pode ser dividido em todos esses binarismos. Quando a gente pensa, então, na psicanálise, em relação às questões da sexualidade, às questões de gênero, a gente vai lá para o Freud, o pai da psicanálise, que vai apresentar uma visão sistemática da sexualidade em 1905, com um trabalho que se chama os três ensaios sobre a sexualidade. Ali ele vai apresentar, deve ser um caminho, na verdade um caminho sem volta para a gente pensar a sexualidade, ele vai apresentar a ideia de que todos os seres humanos, todos nós, nascemos com uma uma disposição bissexual. E a gente vai formando uma identidade sexual a partir de um complexo desenvolvimento psicossexual. Não é uma coisa simples e muito menos uma coisa natural. É um processo singular de cada um. Ou seja, natural no sentido de não é pré-determinado. A gente não nasce e vira alguma coisa que já está pré-determinada para nós. Nós vamos nos construindo, construindo a nossa identidade. E essa identidade, a nossa identidade sexual, vai sendo construída a partir das nossas relações afetivas. As nossas primeiras relações afetivas com os nossos pais já vão começando a determinar ou a construir essa nossa identidade. Isso significa que já a partir do Freud, a gente não tem o gênero, muito menos a sexualidade, determinada biologicamente. Então, para o Freud, a visão da sexualidade que surge com ele é totalmente original. Então, ela vai contra as ideias que existiam até a sua época. Então, o que a gente tem é que a identidade sexual, ela é construída por meio de um processo que é, acima de tudo, um processo psíquico. E como ele é um processo psíquico que parte das nossas relações afetivas, e tem um momento que o Freud vai dizer que nós, todos os seres humanos são narcisistas, ou seja, o mundo está voltado para nós. A gente enxerga o mundo como voltado para nós. Só nós existimos ou temos importância nesse mundo. A gente é como um momento na vida quando a gente ainda não consegue fazer a diferenciação entre nós e o mundo. Tudo que é do mundo está relacionado à nossa pessoa. E são os nossos pais, então, que vão nos espelhando, a gente vai se enxergando a partir do olhar dos nossos pais. Então, eles vão dizendo para a gente, nesse momento, qual é o nosso valor, o que nós somos ou o que nós deveríamos ser. E a partir disso que a gente vai se construindo. Por que isso é importante a gente pensar? Porque se a gente vai construindo a nossa identidade sexual a partir de uma visão, de um espelhamento que a gente tem dos olhos dos nossos pais, esses nossos pais também estão influenciados e impregnados pela cultura. Então, nós vamos nos formando e formando a nossa identidade sexual a partir da cultura na qual nós estamos inseridos. Então, de novo, a gente tem essa ideia de que a identidade sexual, ela é uma construção, além de psíquica, uma construção cultural e social. Nós estamos absolutamente impregnados disso, para poder pensar o que é o feminino, o que é o masculino. Então, pela psicanálise, a gente não nasce masculino ou feminino. Apesar da gente ter uma anatomia, o Freud vai dizer, nossa construção sexual, nossa identidade sexual começa a ser construída antes da gente ter a noção da diferença anatômica entre os corpos. Então, a gente vai, a gente não nasce menino ou menina, a gente vai sendo construído menino ou menina, a gente vai se identificando como menino ou menina. Portanto, a biologia, ela vai perdendo muito terreno para a gente pensar nessas construções das identidades, das identidades sexuais, porque elas são basicamente construções psíquicas. Bom, o que a psicanálise, então, pode nos ajudar? Se a gente pensar que no imaginário social existe uma correspondência natural entre o sentir-se homem e ser masculino, e o sentir-se mulher e ser feminina, dá uma impressão, então, de que existe uma relação direta e natural entre o corpo anatômico e a identidade de gênero, a psicanálise vai ajudar a gente a desconstruir essa ideia. Então, acho que num primeiro momento que a gente tem é a psicanálise podendo entender o que são essas construções, o que é o gênero e o que são as construções de gênero. Num segundo momento, a gente tem que pensar na dificuldade da gente lidar com o que é o diferente e quanto de angústia isso gera. Então, a psicanálise pode nos ajudar a lidar com o diferente. Acho que uma das tarefas dela é apaziguar a nossa angústia ao fazer com que a gente possa compreender e lidar com o diferente. Lidar com o diferente em nós, quando nós nos percebemos diferentes e nós somos sempre diferentes uns dos outros, porque a nossa construção, que é uma construção da nossa história, a nossa construção de identidade, ela é a partir das nossas relações afetivas, ou seja, das relações afetivas de cada um, portanto, a história de cada um é diferente da do outro. Nós temos sempre histórias singulares. Então, a psicanálise pode nos ajudar a entender as angústias que, ao nos percebermos diferentes, são geradas. E as angústias também, que são geradas por nós, percebemos a diferença nos outros e o quanto a gente pode aceitar e lidar com a diferença em relação aos outros. Além de tudo, eu acho que também a psicanálise acaba tendo uma função educativa ou pedagógica, vamos dizer assim, de ajudar a gente a lidar com as angústias e a lidar com as diferenças. E entender que a nossa construção de identidade de gênero, a nossa construção sexual, ela é um processo singular da história de cada um. E ela é dada a partir de um contexto cultural e social no qual nós vivemos e, portanto, cada época e cada lugar, cada cultura, vai entender de maneiras diversas os seus gêneros. E aí a gente pode pensar, então, se existem mesmo só dois gêneros. se a gente pode pensar o mundo nesses binarismos. Hoje eu vou ficar por aqui. Muito obrigada.